Qual que foi o estupim dessa porra? Por que surgiu esse bafafato? Mano, o estupim foi o machismo do Brasil, assim, do brasileiro. E a galera, pô, não suportar ver uma mulher se divorciando e começando outro relacionamento. Isso não é bizarreira demais, cara? Tipo assim, durante... Pô, o comentário que eu mais li, né, que... Tipo, nesse tempo todo, né, que a gente assumiu o namoro, pá, e gerou o maior caos, assim. O comentário que eu mais li foi, pô, devolve a mulher do... Como será do dele, né? Tá ligado? Tipo assim, como se eu tivesse pegado o controle de Playstation dele, roubado da mão dele e tá, saca? E tipo, a pessoa não considera... Ai, que pédio. Ninguém chega, tipo, a considerar minimamente, assim, pô, o ser humano que ela é. A vontade dela. E ela tem vontade de, pô, terminar um relacionamento e começar outro, como todo mundo faz, tá ligado? Como eu já fiz tantas vezes, como vocês já fizeram, eu tenho certeza que sim. Mas querendo ser um pouco advogado do diabo aqui, eu entendo por que essa percepção. Por quê? Eu acho que por causa que o relacionamento da Luísa com o Whindersson era muito recente quando acabou, entendeu? Eu acho que foi por isso. Ah, irmão, mas eu, pô, quantas vezes eu já terminei... Ela casou, né? Não, mas pra tu terminar, assim, na minha opinião, ó. Não, você quer terminar, casou, e dois meses depois você quer terminar, termina. Você não é obrigado a ficar preso com ninguém, tá ligado? Pra mim, tá solteiro, tá solteiro, irmão. Não, com certeza, com certeza. Acabou, acabou, tipo assim, eu, pô, eu já terminei relacionamento e sei lá, tipo, no dia seguinte fiquei com outra pessoa, assim. Não, e, pô, tem também o lance do, por exemplo, ó, eu sou casado, tá ligado? A separação, ela não é do nada, ela é uma construção, tá ligado? É algo que vem acontecendo durante um tempo que desencadeia na separação. E outra, mano, quando, tipo, o dia que eles anunciaram que eles se divorciaram não foi o dia que eles se divorciaram, tá ligado? Tipo, eles já tinham terminado há um tempo, já, e esperaram um pouco, tipo, a poeira baixar pra... Combinaram, como que a gente vai revelar isso aí e tal? E, pô, na real, mano, tipo, a galera é tão, tão nóia, assim, com esses bagulho que... Esse bagulho rolou simplesmente por nós ter gravado um clipe junto, assim, tá ligado? Tipo, ela tinha gravado um clipe com o Dilcinho antes, uma música, pô, uma música mó bom, um pagodão, assim, com o Dilcinho. Fez o clipe com o Dilcinho e, pô, a galera falou a mesma coisa, assim, dele. Tipo, assim, não foi tão grande porque, óbvio, depois, tipo, a gente começou a namorar, mas, tipo, rolou o mesmo bagulho, assim. Que dá um pouco de combustível pra bafafá, né? Que eles já estavam, que eles estavam se pegando, pá. E o que fudeu, o que fudeu mesmo, pesado, que eu achei, foi o caô do meu casal, tá ligado? Sim. Isso fudeu pra caralho. A maior galera, mano, que eu gosto, assim, eu vi, tipo, replicando essa mentira, assim, eu fiquei mó... Nossa. É foda, mano, tipo, é um bagulho que é tão... acaba sendo tão repetido que vira verdade, tá ligado? E o pior... É uma mentira que é repetida muitas vezes. Então você não era, tipo, amigo do Whindersson? Não, mano. Nós nunca chegou a se aproximar a ser amigo, assim. A gente se trombou umas vezes, assim, umas três, quatro vezes. Ah, então, porque a percepção que eu tinha era que vocês eram amigos antes. Não, mano, não. Caralho. Sei lá, a gente nunca chegou a realmente desenvolver uma amizade, assim, sabe? Entendi, que loucura. Então a gente se conhecia, tipo, normal, assim. Como artistas, normalmente, acabam se conhecendo, né? Sim, sim. Mas eu sou muito fã dele, mano. Tipo, assim, independente de... Dessa treta toda. Isso é um bagulho que eu queria muito dizer, assim, né? Tipo, independente de qualquer coisa, assim, esse bagulho, pô... Esse machismo enraizado, tipo, afeta não só a Luísa, mas, mano, a gente, a mim, a Whindersson, que ficou sendo chamado de corno, uns bagulho mó zoado. Geralt ficou fazendo várias piadas zoadas com ele também. Tipo, ninguém tá nem aí pro ser humano, tá ligado? Geralt só quer, pô, ver o senhor pegar fogo mesmo, pá. Eles veem a internet como se fosse uma TV, como se fosse um filme. Sim, sim. E o roteiro tem que ser mais picante. Só que o roteiro é feito de pessoas reais, né, mano? E, pô, sempre fui muito fã do Whindersson. Assistiu os vídeos dele desde pivete mesmo, assim, tá ligado? Eu sempre gostei também dos vídeos do Whindersson. Sempre achei ele talentoso pra caralho, um puta artista. E, tipo assim, mano, sei lá. Eu não conheço ele nem como pessoa direito.